Oi gente, sejam bem-vindos pessoal ao meu canal, vamos para o nosso vídeo de hoje de seleções pessoal de produtos com promoções, no Magazine Luiza tem várias ofertas, variedades com opções de presentes para o Dia das Mães, se gostarem do vídeo deixa aquele like e se inscreve no canal, obrigada e vamos conferir as ofertas. Vamos começar gente, com essa opção de Smart TV pessoal de 40 polegadas, ela é Full HD, LED pessoal da TCL, tem Android, Wi-Fi, Bluetooth e Google Assistente, duas entradas para HDMI e uma para USB, estava R$ 1.799 e agora está saindo por R$ 1.471,55 no Pix. E agora gente, vamos conferir as próximas promoções. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo que eu postar, deixa aquele like, muito obrigada e vamos conferir as próximas ofertas I've changed for the better this time, I thought I would never be fine, I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago I ain't going back, I'm not falling, I'll push all my chips and call all in, I'll bet on myself, you keep stalling, I hear destiny and it's calling, I'll keep my head up high, through the downs and lows and we're all going live, still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago I'm cool, everyday, the past is where it stays, way back a year ago, I dream Those of the things that I probably have stayed up for, the past is where you can still fill out any of the world, you know, but I hear what you're saying all that would be like Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti